Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Bem Bruxonas, o novo podcast do M de Mulher sobre as coisas místicas que rodeiam o nosso mundo. Eu sou a Ligelena e eu tô aqui com o Lucas Castilho, o nosso jornalista especialista em astrologia. Fala, Lucas! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Lucas, eu conheço uma ou duas ou doze coisas sobre astrologia e eu espero passar um pouco desse meu conhecimento de uma forma bem-humorada, divertida, gostosinha. E a gente tá também com a Masumi Sugnoshita, que é a astróloga-terapeuta integrativa. É, inclusive, a astróloga que faz o horóscopo do M de Mulher. Fala, Masumi! Olá, Astro Mingus! Tudo bem? A gente vai falar de coisas divertidas sobre astrologia, porque nem tudo precisa ser levado pelo a sério, né? É isso aí! E todas as semanas a gente vai estar aqui pra falar sobre o que tá rolando no céu e responder as suas perguntas. E aí, pra começar do começo, eu queria perguntar pra vocês como é que vocês se relacionam com astrologia? Posso responder primeiro? Vai! Uma opinião do leigo, né? Cara, eu já me importei muito com astrologia. Eu era o tipo de pessoa que lia o horóscopo todos os dias. Mas isso mudou. Eu acho que, conforme você vai crescendo, a sua relação com tudo muda. Com astrologia foi a mesma coisa pra mim. Eu aprendi muito sobre astrologia. Eu tinha um trabalho no qual não tinha nada pra fazer à tarde, então eu ficava lendo sobre os signos e aí eu peguei gosto pela coisa. E quanto mais você lê, mais você aprende. E aí, no fim, eu descobri que o horóscopo diário não é uma coisa pra mim, que a astrologia eu uso hoje em dia como uma ferramenta de autoconhecimento. E eu acho que... Não que eu seja o dono da razão. Imagina, gente. Mas acho que todo mundo deveria usar a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. O que você acha, Massou? Então, eu concordo com o Lucas. Eu comecei a estudar astrologia desde criancinha, assim, né? Eu me interessava já por essas coisas. Sempre fui meio ET, vai. Eu gostava muito de entender sobre autoconhecimento, autoprimoramento, astrologia, espiritualidade. E, assim, também lia o horóscopo diário da Capricho. Claro que pode falar que a Capricho são nossos amigos queridos. Eu lia o horóscopo diário da Capricho, eu lia o horóscopo de jornal, enfim. Mas é isso. Chega um momento em que você percebe que não é só o horóscopo diário que... Assim, a astrologia é mais do que isso, né? Mas horóscopo diário tem seu valor? Claro que tem. Ah, bom. Porque você faz horóscopo diário. Porque eu escrevo, né, gente? Tá, mas o seu horóscopo é diferente. É, o meu horóscopo é diferente. Eu escrevo de forma diferente. Vem no seu peixe, Massoumi. Vamos lá. Ó, o que eu não acredito é que você consegue prever quando uma pessoa diária vai comprar a televisão dela com horóscopo diário. Não. Esse tipo de previsão não. Só que existem umas brechas energéticas de oportunidades. Então, eu falo muito das oportunidades de autoconhecimento, de ação que existem no momento, de acordo com os astros. E isso é em comum para cada um dos signos solares? Como é que funciona isso? Porque muita gente fala, ah, não é possível que vai ser igual para todo mundo do mesmo. Como é que é isso? Tem alguns planetas que andam, assim, num ritmo mais devagar, que eles pintam um contexto geral. Então, sempre tem um cenário geral rolando. Por exemplo, agora a gente tem Plutão e Saturno em Capricórnio falando de busca de um mundo mais ético, de propósito. E a gente já está falando sobre isso há um bom tempo. Isso afeta todo mundo. Só que a posição do Sol e da Lua e de outros planetas pessoais, eles mudam um pouquinho a forma que a gente percebe essas energias muda de acordo com o nosso signo solar. Então, aqui eu falo muito de identidade. Não é tanto de vida espiritual, o setor de transformação. A gente fala um pouquinho daquilo de acordo com as lunações. Mas o horóscopo diário se trata principalmente de você como pessoa, identidade, autoestima. E, Masumi, como é que a gente lida com quem fala que a astrologia não é real? Bota fogo! Brincadeira, gente! Não! Cara, eu sempre falo assim, o Sol está lá. Você acreditando que ele brilha ou não, é com você. Mas, por exemplo, tem como... Eu não conheço nenhum taurino que não gosta de comer. Opa! Presente! Ascendente em touro! Tá, não, não, não. Mas peraí. A gente precisa desmistificar isso, porque... Sou taurino, gente, com ascendente em aquário. Nós não nos apresentamos dessa forma, é verdade, né? É verdade, é verdade. Taurino gosta de comer, sim, mas é muito mais do que gostar de comer. Eu acho que taurino gosta das coisas boas da vida. E isso inclui boa comida. Não é que ele é a pessoa no canto comilona com chocolate que esconde. Às vezes esconde, sim, esconde. Mas não é esse comilão inveterado aí. Essa coisa de você exagerar, de comer, assim, sem parar. Aí a gente já fala de coisas sagitarianas, de umas posições de Júpiter meio estranhas, entendeu? Mas é realmente, touro gosta de coisas boas. Hedonista. É que, assim, hedonista talvez seria mais coisas de sagitário e leão. Ah, então tá explicado. Porque eu sou leão ascendente em touro. Hedonistíssima. Eu sou touro com ascendente em Ares, gente. Gosto de falar real. E eu gosto de comer. Mas, assim... Eu jurava que era peixe de ser ascendente. Que burra, eu. Eu tenho lua e peixes. Ah, tá, é por isso. Eu não consigo mentir, cara. Minha cara diz tudo, assim. Ótimo. Quero dizer assim. Ótimo. E aí, o que mais que prova que a astrologia é real para a gente ter repertório para essa discussão de bar? Olha, tem uma coisa que é o seguinte. Se você não está ligado com como você se sente, você não está muito ligado com as suas questões, você raramente vai se identificar com coisas da astrologia, tá? A não ser que você seja leonino ou taurino ou escorpião, porque esses têm qualidades, assim, características muito, muito do signo mesmo. Não tem como negar. É o andar de um leonino, né? Você já sabe que é leão. Quem tem ascendente em leão, entra numa sala, ele brilha. Não tem como negar. Não tem como negar isso. Agora, e a teimosia taurina? Taurino é bem taurino mesmo. Ah, para! Mas, por exemplo, as lunações. Mulheres. Aqui a gente fala mais mulheres, assim. Se você começar a prestar atenção no movimento lunar, na sua lua, no seu ciclo menstrual, você vai começar a perceber que não tem como negar como o movimento dos astros está intimamente ligado com o nosso corpo, como a gente pensa e sente. Boa! E a gente já falou do horóscopo diário, o que você acredita que não dá para prever exatamente aquilo para aquele signo, etc. Mas, do outro lado, quem está lendo o horóscopo, como é que a gente lê o horóscopo de um jeito eficiente para ter esse papel de autoconhecimento que o Lucas falou no comecinho? Ah, sim. É. Só, desculpa, mas acho que, em primeiro lugar, a gente precisa... Acho que isso vem com o tempo, mas descobrir o que funciona para você. Por exemplo, isso para mim não funciona mais o horóscopo diário. Eu sei que, obviamente, ele tem o valor dele. Mas, para mim, funciona muito mais ler uma vez por mês, ver todos os trânsitos e como eu posso aplicar isso na minha vida. Faz sentido, Massume? Olha, sobre o horóscopo diário, eu leio e vejo que eu acerto no meu. Estou brincando. Eu que estou errado. Eu que estou errado até você. Então, se você não for em busca de respostas do tipo assim... Querer que o horóscopo diário decida sobre a sua vida, eu acho que já é um bom começo. Porque eu vejo isso às vezes, né? Putz, mas eu queria me dar bem no amor. Cara, você quer se dar bem no amor? Se conheça. Escolha uma pessoa que você merece. Vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Essas coisas. O que eu falo lá no horóscopo diário é sobre oportunidades. Então, assim, se você tiver a fim de começar um projeto novo, viu lá que a lua nova está passando pelo seu signo? Opa! Oportunidade. Oportunidade. Mas aí vai de você. Então, acho que a forma de aproveitar o horóscopo diário ou qualquer outro tipo de horóscopo da melhor forma possível é você agir. Você ir atrás das coisas. Maravilha. Vamos agir. Na Europa não se dorme. Então, com essas orientações todas, acho que a gente está pronto para falar sobre o que vai rolar nessa semana. A gente está vendo um momento em que a astrologia está super pop, né? Em todos os lugares, no Instagram, a gente tem as astrólogas que fazem sucesso nas redes sociais. mais do que em outros momentos da vida. Por que vocês acham que isso está acontecendo? Assume a opinião do especialista. Em primeiro lugar, eu acho que, como desde sempre, as pessoas procuram algo ou alguém que diga para elas o que elas têm que fazer. Enfim, né? As outras religiões... Não que a astrologia seja uma religião. Eu não acho que seja só sobre a astrologia, mas é sobre misticismo, sabe? As pessoas procuram rituais, elas procuram... Rituais. Elas procuram tarô. Elas procuram um oráculo que seja para... Sei lá. É que está tão difícil viver, sabe? Nos anos 2000. A gente está tão perdido. A gente está tão sem uma direção que eu acho que as pessoas se agarram na primeira coisa que... Não tirando o valor da astrologia, porque, enfim, eu acredito... A gente está fazendo um podcast sobre astrologia. Eu acredito super em astrologia. Mas as pessoas precisam se agarrar em algo que diga para elas que a vida vai ser mais fácil, que pode ser melhor. E eu acho que é interessante, porque no meio do caminho elas podem descobrir algo super legal que faça com que elas se conheçam melhor. E a partir do momento que elas se conhecem melhor, elas vão ter as ferramentas para viver de uma forma mais plena. É o que eu acredito. Então, eu acho que... A gente já... Que nem você falou, né? Sobre as verdades. A gente querer alguém falando para a gente o que fazer. Parece que aquelas coisas que diziam antes para a gente o que fazer não estão dando mais as respostas que a gente precisa. Exato. Elas não acompanharam a velocidade ou a evolução das coisas. A gente depende muito mais da gente mesmo hoje em dia. Astrologicamente, tem como explicar isso. Os adolescentes de hoje em dia estão 15. A gente... Eu tenho 35. Eu tenho 36. Mas a gente nasceu... Você... Eu tenho 28. Ah, tá. Ai, retorno de Saturno. Então... Para de esfregar isso na minha cara. Essa galera... A gente nasceu com... Com planetas posicionados... Falando de libertação de conhecimento. Plutão e escorpião. Plutão e escorpião. A gente não é de Plutão e escorpião, mas os adolescentes já são de Plutão e Sagittário. Porque Plutão fica uns 13 anos em cada signo. Então, tem uma galerinha que nasceu em Plutão e Sagittário e trazendo a transformação da consciência. Então, eles questionam muito o que está acontecendo. Eles estão olhando para os podres. Que Plutão faz isso, né? Olha para os podres que existem e fala... Cara, isso não funciona mais. Isso não está colando. A gente tem Netuno e Urano. Urano passando por peixes na época em que essa galera nasceu. Falando assim... Cara, vamos se libertar dessas formas de se conectar com o lado espiritual da vida. Com o nosso interior. Não funciona mais. Para essa geração, não funciona mais. Então, não adianta assim... Eu acho que o que é legal de... Às vezes, eu faço um mapa para criança, né? Não para falar... Olha, essa daqui vai ser dançarina, essa daqui vai ser médico. Não tem como eu afunilar nesse sentido. Mas, para falar... Olha, essa criança, ela precisa de liberdade para explorar esses assuntos. Porque ela vai querer descobrir a verdade sobre isso. Então, no caso... Aqui estou dando o exemplo de Urano em Peixes. Ela vai querer explorar todas as religiões. Ela vai querer entender sobre o que existe em comum entre elas. Ou, de repente, não querer saber de nada sobre isso. Essa liberdade é fantástica, né? Sim. Para você descobrir quem é você, o que você acredita, o que você quer. É, exato. E o que eu tenho visto é, além da astrologia, as pessoas se conectando com outras formas, né? De outros instrumentos de autoconhecimento. Não, skincare, não. Três passos de beleza coreana, gente. Não, não tem nada a ver com os passos de beleza coreana. Mas, assim, cristais, as plantas, o sagrado feminino. E eu tenho essa impressão de que, às vezes, é uma espécie de resposta. A gente passou por essa fase toda, né? De, ai, a tecnologia, as redes sociais, a gente cercado. E eu acho que muita gente se sentiu saturada disso. E quer respirar, se afastar e se reconectar consigo mesma. Então, volta para os elementos da natureza, para esse mergulho em si mesmo. É, tipo, isso tudo não funcionou. A gente não está se sentindo preenchido. Vamos voltar, porque os velhos deviam saber o que eles estavam fazendo. Os velhos, eu digo, os antigos na natureza, né? E, Masumi, uma dúvida que eu tenho. Não sei se existe uma explicação lógica para isso, mas eu acredito que para tudo existe uma explicação lógica. Minha lua em virgem. O bom desse podcast é que a gente pode justificar absolutamente tudo com o nosso mapa astral, sem ser crucificados por isso, como a gente é em outras rodas, né? Existe uma explicação por que mulheres e homens gays são mais atraídos para a astrologia? Bom, um é porque vocês têm mais a energia yin. Isso, eu posso falar isso aqui sem ser crucificada também. Que é o feminino, que é a receptividade, a percepção, a sensibilidade. Vou falar aqui, por exemplo, esse negócio de macho alfa, assim, aquela coisa mais bruta. Eles não gostam de ficar falando de sentimento, falando naquele arquétipo machão, né? Mas é, então, a gente... Um outro jeito de fazer essa pergunta é, por que homem hétero detesta astrologia? É isso, eu não queria falar desse jeito. É porque eles têm medo de se conhecerem. É, então, porque você tem que entrar em contato com o lado mais sensível, que isso é mais aflorado, no caso. Eu não quero generalizar. Óbvio. Dos gays e das mulheres. Isso também tem a ver com o mapa astral, né? Por exemplo, o mapa astral tem muito mais energia yin do que yang. Isso vale também pra uma mulher que tem um mapa astral. Mais yang, mais, por exemplo, que tem o meu mapa, tem bastante energia yang lá. Olha só, se tem algum homem hétero ouvindo esse podcast, que é um podcast do M de Mulher sobre astrologia, manda um e-mail pra gente. Se você tá solteiro, tem solteira na redação. Eu tenho certeza que é coreano, porque ele vai falar, não, eu sou exceção. Eu sou exceção. Eu sou hétero exceção. Nem todo homem, nem todo homem. Vai ser maravilhoso. Gente, eu sei que o podcast é sobre astrologia, mas se você é um homem hétero que tá ouvindo este podcast, você é aquariano dizendo que você é exceção, por favor, nunca mais use isso. Eu sou a exceção. É feio. Muito bom. Ok, então, segunda-feira. Não sei se você tá ouvindo na segunda-feira, mas a gente publicou esse podcast na segunda-feira, no começo de uma semana. E aí, a gente pediu pra Massumi analisar o céu dessa semana. O que que tá acontecendo? Quais são os trânsitos astrais? O que que vai ser dessa semana, Massumi? Tem um aniversário. Vai ter bolo. Aê! Tem aniversário do Lucas também. Gente, eu só queria dizer, 4 de maio é meu aniversário. Vou deixar o meu endereço no meu Instagram, então vocês podem me mandar presentes. Muitas coisas legais. Tem aniversário de duas pessoas dessa mesa, então. Tá. Rosa Quartz é a pedra do touro. Podia mandar umas coisinhas de Rosa Quartz pra gente, né? Olha... O rosa tá super em alta. Rosa da Milênia, onde a gente tá falando sobre isso hoje. Mas vamos lá, gente. Foco. O que que vai acontecer essa semana, astrologicamente? Então... Ó, dia 4 de maio rolou... Meu aniversário. E dia 7 o meu. Jesus. Então, dia 4 de maio rolou a lua nova em touro. Toda lua nova é uma conjunção de lua e sol. A lua são as nossas emoções, é o nosso lado... Eu gosto de falar que é o nosso coração. E o sol é a nossa identidade. Então, aquilo que a gente é. Sol e lua estão juntinhos. Toda vez que a lua nova surge, que esses dois estão juntos, a gente tem uma... Uma coisa favorecendo os novos inícios. Porque a gente tá de corpo e alma em união. Então é bom fazer aniversário numa lua nova, né? É legal. Você tá começando algo novo. Novos inícios, exato. De corpo e alma. Então, nesses dias, a gente... É mais fácil de tomar umas decisões mais importantes também. Porque você tá mais conectado com a sua intuição. Olha só. Eita. É. E aí, essa lua nova... Porque toda lua nova é um signo diferente. Essa lua nova é em touro. O que significa isso? Que é a hora de materializar essas vontades. Então, é dar início a algo, mas assim, de forma concreta, sabe? Não é só pensar, escrever um planinho. Não. Agora é a hora de fazer. E pra ação. E pra ação mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. De forma taurina. E de forma taurina também é. Devagar e sempre. Até o fim. Até o fim. E com um pouco de sensualidade, né? É, sempre. Mas isso é uma coisa que a gente faz sem querer. Quando viu, já foi. Cansei de ser sexo, como diria Beyoncé. Masumi, dá um exemplo prático, assim. De alguma coisa que a gente... Que pode ser realizado. Ó, eu vou falar um pouquinho do momento. Desse dia, dessa semana. Que é o seguinte. É hora de a gente expressar aquilo que a gente é. Tem algum projeto que você gostaria de tocar há muito tempo. Mas você não fazia. Porque você achava que as pessoas iam falar XYZ de você. Não sei o que. Tipo um podcast sobre astrologia. Tipo, sei lá isso. Entendeu? Tipo, largar alguns preconceitos que você tinha. Desencanar da opinião da galera. E fazer o que você tá afim, sabe? E aqui, a gente tem planetas em Ares, em Touro e em Capricórnio. Falando assim. Cara, vai. Faz o que você quer. A gente não tá falando de projetos com outras pessoas. A gente tá falando de você com você mesma. E aí, assim. Uma pessoa que não ouviu o nosso podcast. Não leu o horóscopo. Por causa dessa conjunção astral. Ela vai sentir esse ímpeto? Olha, vai depender do signo. Quem for taurino vai sentir isso bastante. Quem mais? O escorpião vai sentir uma pressão pra fazer isso. Assim, pra taurino vai ser uma coisa mais positiva. Quase que automática. Pra escorpião vai ser uma coisa meio... Cara, eu preciso fazer isso porque eu não aguento mais. Chega e sai gritando com todo mundo, sabe? Pra leão e aquário, a mesma coisa. Eles podem sentir meio que uma sensação de... Gente, eu preciso tirar o atraso. No caso de aquário. E no caso de leão, assim. A competição tá chegando. Eu preciso me virar pra fazer acontecer. Típico. É. Competição funciona pra alguns signos. Pra virgem e capricórnio. Como eles são um signo de terra. Eles também se beneficiam desse trânsito de forma mais suave. Positiva. Pode ser que assim... Eu não tô falando que vai acontecer isso, tá, gente? Eu não falei isso. Mas uma promoção no trabalho. Um reconhecimento. Ah, ó. Não vão gastando por conta, né? Ah, eu sou de virgem ou capricórnio. Eu vou ficar rica essa semana. Não gastem, ok? Só pode gastar depois. Depois eu vou lá que eu tô mentindo. Capricórnio sabe disso, né? Capricórnio não vai sair gastando. É, ele não vai acreditar na primeira coisa que ele ouviu. Ele vai precisar ver os fatos. Muito bom. Né? Touro e virgem e capricórnio. Mas, ó. Vocês vão ter os fatos na frente de vocês. Vai acontecer. Assim como tá acontecendo esse podcast maravilhoso. Maravilha. Muito bom. Tem algum signo que não vai ser beneficiado por esse trânsito? Assim, todo mundo pode aproveitar isso, né? Então, peixes, câncer, libra, sagitário, não fede nem cheira, sabe? Se vocês quiserem aproveitar esse momento pra colocar um projetinho em prática, vai nessa. Se também não quiser, ó. O que acontece é que... Aí que tá. Quando eu falo de oportunidade, eu escrevi isso também nos horóscopos diários. A gente fala de um trânsito que chama cestil, que fala de infinitas possibilidades. Então, se você tentar, pode ser que dê muito certo. Só que se a pessoa não fizer, enfim. E no caso do... Eu falo muito de quincúncio. Muito não. Às vezes eu falo de quincúncio. Que é isso que acontece pra quem é de sagitário e libra. Se você fizer, pode dar uma virada. Quincúncio está ligado a viradas. Sabe quando você coloca na sua cabeça que você consegue e você faz? Sim. É tipo isso. Maravilha. É tipo quando eu coloco na minha cabeça. Vou dormir agora, vou dormir agora. Quando vi, adormeci. É isso. Maravilha. Mais alguma coisa? Essa parte do não fique com preconceitos e ideias pequenas. Ah, esqueci disso. Então, vamos lá. Ah, eu posso lembrar vocês de mais uma coisa? Por favor. Ah, mas fazer acontecer, tá? Eu acho que não tem saída. Eu acho que não tem como eu fazer o que eu quero fazer. Gente, Marte está em oposição a Júpiter. Júpiter está retrógrado. Eita. Vamos... O que é isso? Então, Júpiter retrógrado. Eita, o que é isso? Júpiter retrógrado. É a hora de revisar alguns conceitos. Algumas verdades que a gente considera como absolutas. Você sabe que tudo na vida é uma questão de você enxergar as possibilidades. Se você enxerga, você consegue caminhar em frente. Se você não enxerga, você fica... Ai, não, não dá certo e tal. Então, agora é a hora de rever essas crenças. E Marte em Gêmeos fala... Pesquisa. Se você não sabe, abre sua mente e vai... Conversa com a galera. Geminiano sempre conhece todo mundo, né? Tipo assim, prefeito do bairro. Sim. Ah, eu preciso de... Sei lá. Passa de dente três da manhã. Aí ele sabe onde arranjar, entendeu? Porque ele fala com todo mundo. Exato. Estuda as possibilidades. Busque conhecimento. Busque conhecimento, como dizia o E.T. Bilu. Então tá, gente. Com as informações do que vai rolar nessa semana e tudo mais, a gente vai para o momento em que Masumi responde. Madame Masumi. E aí a gente queria que você que tá ouvindo mandasse as suas dúvidas, porque no próximo programa a gente vai responder perguntas dos ouvintes. Então você pode mandar as perguntas pelas redes sociais do M de Mulher. A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Procura a gente lá e manda. Pergunta pra Masumi, pergunta pro podcast que a gente vai responder nos próximos programas. Nesse programa de estreia, a Masumi vai tirar as minhas dúvidas e as do Lucas. Ah, posso falar uma coisa? Claro. Sobre essa pergunta das ouvintes, aqui a gente pode usar clichê astrológico. Então assim, se você tiver informações sobre a Lua, Vênus, Sol, do seu crush, e as suas informações fica bem mais fácil de responder, viu? Mande dados. Mande dados. Dados importantes. Dados astrológicos. Quanto mais você nos fornecer de informação, mais profundamente a Masumi vai poder responder a sua pergunta. Que maravilha. Lucas, quais são as suas dúvidas? Então, Masumi, os dados do meu crush são... Brincadeira. A primeira dúvida de 15... Brincadeira. Como faz pra você conquistar uma pessoa de escorpião? Eita. Ah, e você tá nessas agora, é? Não, eu não tô, na real. Tá mexendo com drogas pesadas, gente. Você nem sabe, meu bem. Não, na real é que a gente tava na discussão, na reunião, antes de gravar o podcast. Aí eu lembrei de um crush aí de escorpião. Falei, ah, vamos lá. Por que não? Por que não? Bom, tirando a lua, a Vênus dele... Porque assim, ó, com a lua a gente sabe como a pessoa realmente se vincula com você, sabe? Como ela se apaixona. Eu acho que a lua é sagitária, é uma péssima lua, né? Putz. É. Não, lua em sagitário, ele tem Vênus em quê? Eu tenho mapa. Ó, escorpião, vamos começar com o básico, então. Escorpião. Ele tem o... Ah, eu não vou lembrar. Não, vamos pro básico. Tá, vamos pro básico, então. Escorpião gosta de... Vênus em virgem. Escorpião com Vênus em virgem. Ah, meu, por que você tava lá? Eu não sei se... Enfim, tô brincando. Ó, não me matem. Me errei. Eu não tenho preconceitos astrológicos. Ó, tem algumas combinações que são meio difíceis. Então, escorpião gosta de stalkear. Por quê? Hum, creepy. Por que gosta tão... Quem tem lua em escorpião gosta de stalkear? Adora. Oi, Lígia. Mas aí a gente vai pro fundo, pra raiz da questão. Por que gosta de stalkear? Por que gosta de saber mais do que existe lá por trás? Tem uma... Não é uma curiosidade geminiana, mas tem uma... Aquela coisa assim, você precisa instigar a pessoa, entendeu? A pessoa escorpiana. Você não pode ficar jogando tudo lá de cara. Ixi, eu não tenho Instagram mais, então. Não, não. Esconde o Instagram. Não, não. Mas deixa um pouquinho, pra pessoa poder... Uma pista. É, uma pista. Brinca com pistas. Ai, que difícil. Gostoso. É? Mas peraí, mas por que você fez essas... Ah, por Vênus em Virgem? Porque, meu... Olha só. Não tem como você saber tudo de uma outra pessoa. Se você é escorpiana, você tem que aceitar isso. É, às vezes a gente precisa confiar nas pessoas, mesmo sem saber tudo sobre elas. Só que aí vem Vênus em Virgem, que analisa tudo. Então, o escorpião consegue pegar os dados, arranjar... Ó, vai descobrir onde o pai nasceu, bisavô, não sei o que é tal, em que barco veio para o Brasil, na época da imigração. É. E aí, depois, vai com essa Vênus em Virgem, vai analisar todos os dados para ver se é isso mesmo. Tem um scanner, ele é tipo um robô, né? Virgem é um robô. Exato. Mas eu estou brincando, tá, gente? Estou achando esse boy difícil demais. É, não, já desisti, já. A luz sagitária faz com que ele seja um pouquinho mais... É... Cabeça fresca. Cabeça demais. Eu tenho uma dúvida relacionada que eu acho que a Masubin pode responder, mas o Lucas também pode responder, que é a seguinte. Quando você está conhecendo uma pessoa nova, um boy, uma mina, uma pessoa nova, como é que você faz para descobrir local, hora e data de nascimento para você fazer uma pastral dela e saber... Você pergunta, né? Ah, gente, pera lá, todo... Sim. É, acho que eu estou velha demais para essa nova geração. Eu ia achar estranho se alguém chegasse falando. Mas que horário você nasceu? Dá licença, eu vou anotar. Desculpe, eu? Eu tenho. É, por isso. O que você está procurando aqui, filha? Seu esquisito. Sai daqui. Não, minha lua em virgem quer analisar os dados, então eu já pergunto logo. Mentira, porque recentemente... Recentemente não, já faz um tempo. Eu meio que deixei a astrologia em segundo plano nos dates. Pensei, quero conhecer essa pessoa, sem saber o signo dela, para começar sem preconceito, sabe? Porque, querendo ou não, a astrologia é uma ferramenta que você usa para conhecer melhor da outra pessoa. E, às vezes, a gente usa isso como forma de preconceito mesmo. Então, eu meio que me falei, não, não quero saber. Mas aí, quando você já conhece um pouco mais, me passa seus dados. Passa esses dados aí. Primeiro, quais dados? É data, hora e local de nascimento, gente. Não basta ter data de nascimento, porque aí você só tem as informações superficiais. Sim. Isso que o Lucas falou é real. Eu acho que, na hora de você conhecer a pessoa, você tem que ir com o peito aberto mesmo, sabe? Ao invés de ir com o preconceito astrológico. Até porque, às vezes, o nosso signo complementar ou oposto, às vezes, a gente não entende muito daquela natureza e julga aquela natureza como sendo positiva ou negativa ou sei lá o quê. Todos os signos são legais. Ah, os signos são que nem os cachorrinhos. Todos são lindos. Eu só tenho uma preocupação, assim, e uma dica para dar para as pessoas, que é a seguinte. Não entre com o preconceito, exceto se a pessoa for de peixes. Aí você pode fugir. Ai, gente. Mas peixes é legal. Eu amo peixes, gente. O Lucas fazia bullying... Faço. Bullying astrológico. Astrológico, sim. Com uma editora que trabalhava com a gente. Mancada. Com a vizinha de peixes. Mancada. Saudades. Nossa, que mancada, meu. O psianos são sensíveis. Exatamente. Justamente por isso. Porque é engraçado. Eu morava com a psiana. Isso dá inferno, cara. Eu acho que dá inferno isso aí. Mas sume. Não, mas você queria saber como a gente pergunta. Vamos lá. Uma estratégia. Tem lá no Certidão de Nascimento. Se você for de escorpião, você pode ir lá vasculhar a gaveta da pessoa. Não, tá bom. Já entendi. O jeito certo é perguntar diretamente. Se a pessoa te achar creepy, paciência. Eu pergunto. Porque também faz parte de quem você é, sabe? Se você se importa com o seu mapa astral, por que você... O mapa astral do outro também. Por que não já mostrar as cartas logo? É, vulnerabilidade. Bernie Brown. Tá certo. Sabe o que a galera faz comigo? Quando eu falo que eu sou astróloga. Eles já jogam o mapa na minha cara, assim. Vários caras héteros jogaram o mapa, assim, na minha cara, assim. Eu pedi. Bom sinal. Eu não sou astrólogo, mas funciona comigo também, às vezes, na mesa do bar. Ah, você entende um pouquinho? Vai. Vai ler meu mapa astral agora. Então, às vezes, a gente não precisa nem pedir. Às vezes, é só falar da gente mesmo. Muito bom. Agora, pergunta bem de leiga, tá? O que que é o signo solar e o ascendente? O que que eles dizem a respeito da gente? Então, eu falo, ah, eu sou leonina, meu ascendente é touro. O que que diz a respeito da gente? É verdade esse negócio que, depois dos 30 anos, você vira o seu ascendente? Ótima pergunta. Eu não acho que é uma pergunta de leigo. Eu acho que é um bom lugar pra gente começar. Ainda mais porque é lua nova em touro. Então, é lua nova em touro, né? Vamos começar do começo, pouquinho em pouquinho. É o seguinte. O sol é a nossa identidade. É o nosso brilho principal. A gente não precisa ficar apegado àquilo. Então, assim, ah, só em touro. Eu gosto de dinheiro e comida e é isso. Não, não é isso. Você olhando pro seu mapa, você consegue olhar em que caso astrológico o seu sol tá pra entender onde que você pode atuar de uma forma mais eficiente e brilhosa. Tá? Então, o sol é isso. Quem você é. Ok. O ascendente é quem a galera acha que você é. Por quê? Porque o ascendente tá no nosso casa 1, que é o nosso primeiro movimento. Então, tudo que você faz, você começa assim. Ou quando você se defende, você se defende com o seu ascendente ou com a sua lua. É tipo uma máscara, né? Tipo isso. Então, assim, sei lá. Você tem ascendente em aquário. Bonito, elegante. Não, as pessoas acham que sabem que você é, mas você, na verdade, é uma coisa totalmente diferente. Ou quando você vai se defender, você vai ficar meio, assim, meio, tá, eu não tô nem aí com você, desencana, tipo, blá, 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 entra no ouvido, sai pro outro, sabe? Então, o ascendente é isso. O que acontece é, então, por exemplo, eu tenho um ascendente em Ares. Quem tem ascendente em Ares? Então, o ascendente em Ares é mais forte. Na defesa, briga, né? Se você, é aquela coisa assim, ah, fala o que eu falo mesmo, dói em quem doer e tal. Mas se você se apoiar, aí eu tô respondendo aquela pergunta do... Depois dos 30 anos, você vira o seu ascendente. Se você se transforma. Na verdade, o que acontece é, se depois dos 28 anos, retorno do Saturno, você não assume quem você é, então a sua identidade, seu propósito, você acaba se apoiando no seu ascendente. Então, eu não acho que isso é uma forma equilibrada de se viver, porque você usa isso como muleta. Você não acha que também, isso é uma outra visão, depois dos 30, você já tem mais conhecimento de quem você é, e por isso você assume todas as potencialidades do seu mapa? Olha, esse é o mundo ideal. Por favor, faça isso. Só que, tipo... Pessoas bem resolvidas. Pessoas bem resolvidas. Elas entendem isso. Mas é que, por exemplo, o ascendente é aquilo que você também queria ser. Você não acha que é uma eterna busca pelo que você queria ser e depois de um tempo você começa a ficar mais próximo desse seu objetivo? Sim. Você pode olhar dessa forma. Sim. É que eu acho que o problema começa quando você só fica naquilo. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do ascendente de Ares. Só briga para conseguir as coisas. Se você vai nessa questão do autoconhecimento, você usa coragem de Ares para começar a fazer as coisas. Então, putz, fulana é bem corajosa. Ela sempre se joga nas coisas em que ela acredita e tal. Aí você está usando esse lado que você está falando. Agora, se a pessoa não faz esse trabalho de autoconhecimento, ela vai ser briguenta para caramba. Vai encher o saco de todo mundo. Entendi. E uma pessoa que tem o signo solar e o ascendente no mesmo signo? É Ares com Ares. Anula. Sai de perto? Sai correndo? Não, na real, eu acho que dá uma atenuada, não dá? Então, depende de onde o sol dela está. Porque se ela tem ascendente no mesmo signo que ela tem a casa 1, está em gêmeos, ela é geminiana. Ela pode ter tanto o sol na casa 12 quanto na casa 1, que são praticamente opostos. A pessoa pode ser aquela pessoa com sol na casa 1 que é super geminiana mesmo, fala sem parar, fala com quem é surdo, inclusive, nem percebe que outra pessoa é surda. Ou ela pode ter o sol na casa 12, mais sensível, mais introspectivo, que é aquele caso que você fala assim, meu, essa pessoa, ela parece geminiana, ela é legal falar com todo mundo, só que quando você vai falar real, conversar tete a tete, fazer um tete a tete com ela, você vê que ela é bem reservada, não fala nada de si mesmo. Então, tem essa diferença. Entendi. Mais alguma dúvida, Lucas? Não. Por hoje, não. Nenhum crush. Eu sou casada, então, o que eu posso fazer? Se eu tenho um crush, eu não posso falar. Casado, a gente olha para a lua. Eu preciso, eu sou tão, assim, né, desconectada disso tudo, que eu nem sei o mapa astral do meu marido. Ô, Lígia. Funcionou, né? Funcionou não saber. É, maravilhoso. Se traz na próxima. Ele é canceriano, eu só sei isso, canceriano. Eu sou leonina. A gente, às vezes, entra em umas pequenas tretas. Mas, aham, mas quem ganha, né? Não preciso nem responder. Mas, é, eu vou fazer a lição de casa, eu vou perguntar para ele data local. É, traz as informações. É importante que nesse programa, essas informações são fundamentais. Com local. Não chegue sem local. Então tá, gente, olha, maravilhosa estreia do Bem Bruxonas. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. Muito obrigado por terem ouvido a gente. Adorei, galera. Mandem suas perguntas, hein? Eu quero saber. É, lembrem. Na próxima segunda-feira, um programa novinho. Com o trânsito do céu da semana. A gente vai falar mais, se aprofundar mais nesses temas de astrologia. Então, podem mandar aí todas as questões que vocês têm. E é isso aí. Semana que vem a gente tá de volta. Na segunda-feira, hein? Assina aí o nosso podcast no escutador de podcast que você ouve. E que você usa. E é isso aí. Tchau. 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 Obrigado.